O objetivo principal é a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério sul. A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuem usar as diversas espécies águas resistentes, são fundamentais para a vida da Terra, porque aumentam a umidade do ar graças e evapora a explicação, evitam elusões, mas produzem oxigênio no processo de fotossim 5, reduzem a temperatura e fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais. Essa é uma árvore pipê, ela tem folhas amarelas e quando chega a primavera, elas caem e ficam as flores. Além de produzir em alimento, as árvores também possuem outras aplicações econômicas, a madeira por elas produzidas servem como matéria-prima, para a criação de imóveis e até mesmo casas. A ser louça extraída dessas plantas, principalmente pinheiros e eucalímpicos, é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam a aplicabilidade de indústria farmacêutica por confluir em português campostas. Essa é uma árvore apenas de 6 a mais alta. Em virtude da grande quantidade de utilizações e da expansão do bordeiro, as árvores são constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. Obrigado. Obrigado.